Igor, eu não sei por que isso tá acontecendo, Igor, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu também não sei, eu também não sei, calma, calma. Igor, leva eles pra casa agora, Valentina! Valentina! Valentina, volta aqui! Valentina! Vai atrás dela aí, Igor! Calma, pede um carro, pede um carro e avisa a Duda! Valentina, minha filha, espera! Que palhaçada é essa? Minha moça, calma! Como mãe, eu tô preocupada com o estado emocional da minha filha. Ah, Catarina! E como avó, eu tô preocupada com a educação do meu neto! Você tá preocupada com você e satisfazer seu ego de merda, mesmo que seja custa dos outros? Ego de merda! É, ego de merda! Ego de merda! É, realmente, você tá muito cansada, minha filha. Mas a guarda compartilhada vai te dar tempo pra você cuidar de você. Mas é claro, é claro que você sabe tudo melhor do que eu, inclusive como administrar o meu tempo! O Léo passa mais tempo aqui na minha casa e na casa de outras pessoas, de qualquer forma! Eu tô mentindo! Catarina, chega! Você não vai parar nunca, né? Você é egoísta do caralho! Como é que você tem coragem de tirar o meu sonho? A coisa mais importante que eu tenho na minha vida de mim! Eu desisto de você! Chega! Frente! 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 Tchau, tchau. As crianças estão dormindo. Obrigada, é tudo. A gente vai dar um jeito nisso. Tá, é... Tenta ficar calma. Por que a Catarina está fazendo isso? Verdade, né? Ela nunca me enganou. O Igor te deu alguma notícia? Não, eu já liguei várias vezes. Ele não atende. A gente precisa ficar calma, né? Não sei, também. Mas... Aninha. Oi. Você está dormindo? Não. Eu sabia o que está acontecendo. Não, mas a sua mãe está muito triste. Será que a vovó está falando bobeira de novo? Não sei. Que dia, né? A Aninha já está dormindo de novo. Como é que foi lá, Igor? Um caos. Espero que a Valentina esteja mais calma. Calma, eu não sei. Mas ela precisa colocar limite na sua mãe. Mas ela precisa colocar ela. E aí 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 Meu amor, se você quiser... Luísa, Luísa! Eu tô me sentindo traída! Depois de tudo que ela já me fez, que ela já me causou... Porra, como é que ela... Como é que ela teve coragem? Ela é minha mãe, caralho! Eu sei, Valentina, mas... A gente vai resolver isso juntas, tá? A gente podia almoçar naquele restaurante que você gosta, perto do seu escritório. Hoje eu tenho a minha tarde de folga, hoje eu tô livre. A gente podia assistir aquele filme que estreou essa semana. A Olga, lá da pintura, ela disse que vale super a pena. Com licença. Eu tô me sentindo culpada, tô me sentindo quebrada. Eu não sei que direção tomar. E quando eu paro pra pensar sobre esses sentimentos, eu vejo que é... É muito parecido, assim, com a época que eu sofri o aborto, sabe? E como é que foi esse período pra você? Durante muito tempo, eu achei que eu tava sendo castigada. Assim, pela minha incapacidade... Eu me senti o suficiente. E eu era mesmo, sabe? Pela realidade da minha mãe, pelo que ela esperava de mim... Ela me chamava de inútil. E eu acho que eu acabei levando isso pra minha vida. Ótima percepção, Valentina. Porque é muito importante a gente entender a origem dos nossos sentimentos. E aí a gente vai entendendo a origem das nossas crenças, das nossas emoções. E aí isso permite a gente pensar diferente. E, consequentemente, poder agir de uma maneira diferente. Meu interno, mas... Como é que eu vou pensar diferente se é a minha própria mãe que fica reforçando a minha incapacidade? Ela faz questão. A todo custo, a todo momento, ela... Ela vai lá e ela bate nessa tecla. No fim... Meu objetivo só era provar pra mim mesma que eu poderia... Ser feliz. Sendo quem eu fosse, sabe? Com as minhas escolhas. Você tá certíssima. Essa validação é super importante. Ó... Compete, cabe a você. Somente a você, as suas expectativas. Assim como compete aos outros, as expectativas que são dos outros. Entendeu? Mas, ó... Acho que a gente pode encerrar por aqui. Tá? Tô muito feliz com o seu processo. Acho que a gente tem avançado bastante. É... O que a gente tem que fazer agora... Juntos... É ir acomodando essas novas percepções da Valentina. Essa nova Valentina. Melhor dizer assim. Tá? E lembrar... Que como todo novo processo... Ele demanda um tempo. Tá? Então respeite o tempo do seu processo. Tenha carinho por ele. Ai... Eu quero que você olhe pra esse processo... Como uma oportunidade... De você construir uma nova história. De você construir a sua história. Tá bem? Até semana que vem. Oi. Oi. Como foi a terapia? Foi ótima. Adoro o Dr. Tatric. E eu acho que a gente tá conseguindo evoluir com as sessões. Quem te viu, quem te vê, hein, Valentina? Tá, eu confesso que no começo eu tava um pouquinho resistente. Mas você tava certa. Tá me fazendo muito bem. Pode repetir? Não, peraí, porque eu preciso... Luísa! É, eu preciso gravar isso daqui. Para de graça! Vamos! Mas eu tava certa. Olha esse apartamento, muito bom. A localização é perfeita, a documentação tá ok. A localização é boa mesmo. Mas o preço, né, amor? O preço é muito alto. Quase o dobro do nosso orçamento. É, e a localização nem é tão boa assim, né? Ah, eu acho que também se for antigo e ter que fazer obra não vale muito a pena não, né? E locomoção. Anota aí, tem que ter acesso à locomoção. É, e tem que ter o quê? Padaria perto, farmácia, hospital também. Nem precisa ser tão grande, mas uns dois quartos no máximo eu acho bom. Uhum. Opa! Ó! Achei um aqui, hein? Deixa eu ver. Parece perfeita. Ah, eu adorei esse. Eu vou agendar uma visita pra gente ir, então. Não vejo a hora da gente ter o nosso cantinho. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá gostoso? Agora um M&M. Ei, de novo. Ah, saco. Vai, tem que abrir mais o bucão. Posso saber que bagunça é essa daqui, Valentina? Leonardo. Você é ruim de mira. Você é ruim de mira. Carinha. É, filho. Ela é ruim de mira mesmo. A sorte é que ele tem outro uniforme amanhã. Vai, Léo. Desce daí e vai indo pro banho que a mamãe já chega lá. Ai. Já tô indo, tá, meu amor? Vai tirando essa blusinha. Desculpa, me empolguei. É. Eu percebi. Você já tirou o lixo? Já. Inclusive o caminhão já passou e já levou. E você sabe que hoje também é o dia... Que hoje é o dia da lavanderia e eu já coloquei todas as roupas sujas pra lavar. Aí você aproveita e bota esse uniforme do Léo também. Sim, senhora. Tô perdoada. Valentina. Se controla. Eu tenho que dar banho no Léo lá em cima, tá? Mas, mais tarde, eu vejo uma forma de você ser perdoada. É um convite? É uma ordem. Linda, essa foto é lá na casinha da árvore? Era o nosso refúgio. Nossa, quanto momento bom a gente viveu lá. Você ficava por horas admirando a paisagem, toda aquela natureza. Fora que toda vez que você viu uma árvore, você queria abraçar. Ó, mas isso é uma energia única, tá? Você devia experimentar. Mas me fala, o que aconteceu? Ah, a vida foi ficando corrida. A gente tinha muitos planos, pouco tempo. Não dava mais pra fazer da maneira que era antes, né? Quando a gente queria ter um tempo só nosso. Poxa, que pena. É. Eu até sugeri da gente construir uma casinha na árvore aqui, mas você não curtiu muito a ideia. Uhum. Você falou que lá nunca deixaria de ser o nosso lugar especial. Se a gente não estivesse passando por a situação toda, eu... ia gostar de voltar lá. Vai levar a uva, tô pro colégio também? Bom dia, meus amores! Bom dia! E aí, filhote? Dormiu bem? Dormi bem. Ah, que bom! Tô com uma surpresa pra você hoje, Lu. Como é que tá a sua agenda? Tô adorando essa animação matinal. Minha agenda tá livre. Opa! Então eu tenho planos. E aí, carinho? Tá gostosa? Vamos, filho. Tchau. 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 Perninha. Cachilinha. Você não vai mesmo me contar pra onde a gente vai? Não. Cuidado. Primeiro a gente deixa o carinho na escola, que depois eu vou te fazer uma surpresa. Surpresa? Uhum. Estou adorando esse mistério. Estou adorando esse mistério. Estou apaixonada nessa vista. Nossa, eu acho que a última vez que eu tava aqui eu tava tão atormentada que eu não tive nenhum tempo de admirar. Eu sabia que ia ser bom trazer você aqui de novo. Vem comigo? O que é isso? São cartas. Você sempre adorou escrever. Mas não é só isso que eu queria te mostrar. A gente queria deixá-las guardadas num lugar especial, então elas ficaram aqui. São as nossas alianças de noivado. As nossas alianças de noivado. Posso ficar com elas? Claro que pode. Você pode ficar com tudo que você quiser. Tudo que eu quiser. Tudo. Tudo. Vamos lá. Tá? Tá com um medinho? Luísa. Oi. Você não acaba com o resto. Diz isso que ainda tem. Tá. Diz isso que está acontecendo. Que surpresa boa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Eu não sabia que vocês estavam aqui na minha casa. Se inscreva no canal e ative o sininho.